Oi pessoal, estamos aqui produzindo muita coisa bacana pra vocês dentro da Sesc Aldeia Diabo Velho. E pra dar um start nessa super mostra, teremos um cortejo de abertura no próximo sábado, dia 27 de junho. Venha com seu figurino, seu instrumento musical, qualquer roupa do dia a dia. O importante é ter você aqui com a gente. A concentração vai ser às 10h30 em frente ao Teatro Goiânia. Vem fazer essa peça com a gente. Ah, e compartilha aí também a hashtag Sesc Aldeia Diabo Velho. E chama o pessoal, vamos lá. Vamos fazer isso, tá bom? Vai compartilhando, chama a galera. Até mais pessoal, tchau.